Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui dia 28 de maio. Ontem, como todos devem ter acompanhado, aconteceu a assinatura da renovação do contrato de concessão da Malha Paulista, que renovou, portanto, a concessão de 2028 a 2058, mediante uma série de investimentos e alterações estruturantes nas condições de contrato. Estamos aqui hoje reunidos para que as duas partes, pelo lado do governo, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas e o diretor da ANTT, Alexandre Porto, e pelo lado da RUM Logística, o presidente do Conselho de Administração da RUM, Marcos Lutz, e o presidente da RUM, João Alberto Beto Abril, debatam conosco e nos contem um pouco da história desse processo. Pedimos aí desculpas pelo atraso e vamos contar aí com a participação de alguns convidados especiais que participaram desse processo, que vocês terão a oportunidade de ouvir e ver, e também com perguntas da imprensa ao final do evento. Antes de iniciar, nós vamos passar um pequeno vídeo de 30 segundos institucional, que já introduz a todos o que foi o processo de renovação. Por favor, se puder levar o vídeo a mais. E aí 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 Obrigado. Agradeço a presença de todos que estão acompanhando o nosso webinar. Ele está sendo transmitido também pelo YouTube do Ministério da Infraestrutura. E, sem mais delongas, com a palavra, o Ministro da Infraestrutura, Tarcís Freitas. Bom dia. Uma satisfação estar aqui em um seminário virtual de comemoração, de celebração. Representa um marco no transporte ferroviário brasileiro. Nós experimentamos, no século XIX e início do século XX, o primeiro boom ferroviário da nossa história. De 1852 até 1913. A primeira legislação que surgiu no Brasil para a ferrovia, na verdade, para concessões de infraestrutura em geral, foi de 1835. Em 1852, nós tivemos uma nova lei que permitiu a primeira estrada de ferro brasileira, que ligava o porto de Estrela, no fundo da Baía de Guanabara, até Petrópolis. Empreendimento do Barão de Mauá, e não, por acaso, é o patrono do Ministério da Infraestrutura. Depois disso, nós passamos por uma série de movimentos, a crise do modelo desenvolvimentista. Nós passamos, no final da década de 1930, pela crise da Bolsa. Ferrovias privadas tiveram que ser encampadas pelo poder público. No final das contas, tivemos uma estatal e, com a crise do modelo desenvolvimentista, perdemos a capacidade de fazer investimento. Perdemos as ferrovias, perdemos o sonho ferroviário. E agora, o governo Bolsonaro coloca o Brasil nos trilhos novamente, dá prioridade para as ferrovias. Demos o primeiro grande passo no ano passado, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, 2,7 bi de investimentos, mais de 1 bi de obras, que está em andamento. E, no ano que vem, já, a gente vai ter condição de ter uma ferrovia que vai operar desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos, sendo uma grande coluna vertebral brasileira, uma grande espinha dorsal ferroviária brasileira. E, agora, para encaixar na estratégia ferroviária, e a gente precisa perceber que está tudo integrado, vem a prorrogação da Malha Paulista. Quatro anos, quase cinco anos de muito debate, de muita discussão com a sociedade, discussão com o setor produtivo, de avanço regulatório. Acho que nunca um processo foi tão discutido como esse da Malha Paulista. Quantas idas e vindas, quantas audiências públicas, sessões presidenciais, discussão com o Ministério Público Federal, discussão com o Tribunal de Contas da União, até que a gente chegasse num modelo que, sem sombra de dúvida, é um modelo muito benéfico para a sociedade. Então, falando de seis bilhões de investimentos nos próximos cinco anos, e de uma ampliação de capacidade, nós vamos mais do que dobrar a Malha. Vamos sair de uma Malha com 35 milhões de toneladas para 75 em cinco anos, podendo chegar a 105, 110 milhões de toneladas de capacidade. E que vai nos demandar ajustar, já na sequência, a chegada ao Porto de Santos. Essa ferrovia vai receber a carga proveniente da Ferro Norte, da Ferrovia Norte-Sul, das malhas que chegam no Estado de São Paulo. 40 municípios beneficiados, 5 milhões de pessoas beneficiadas, com empreendimentos importantes, contornos ferroviários, duplicação, construção de pátio, aumento da segurança, no final das contas, além do aumento de eficiência logística, que inevitavelmente vai gerar uma repercussão no frete, ou seja, estamos atuando para diminuir o custo Brasil, o efeito da política pública vai ser sentida, nós também vamos preservar vidas. Estamos falando aí de troca de dormentes, troca de trilhos, de operar com composições maiores, mais modernas, de trazer o automatismo, a tecnologia de informação para o setor ferroviário. Então, é um grande passo que está sendo dado no dia de hoje, com a publicação no Diário Oficial dessa grande conquista, que é a prorrogação da Malha Paulista. Um acordo feito com a concessionária, que põe fim a 20 anos de controvérsia judicial, onde a União vai receber 1,6 bi, além dos 2,9 bi de outorga que nós temos na ferrovia. Então, estamos andando para frente dentro daquela estratégia que foi estabelecida lá atrás. E é muito bom ter ideia e fazer as ideias acontecerem. E isso só foi possível porque houve o empenho da área técnica do Ministério da Infraestrutura, o empenho da competente área técnica da NTT, que deu um banho nesse processo, o empenho da RUMO, que trabalhou conosco, ombro a ombro, melhorando a cada dia o modelo e adequando a nossa expectativa, aquilo que nós esperávamos enquanto formuladores da política pública. Então, um trabalho feito a várias mãos. Nós tivemos o apoio da iniciativa privada, o apoio da indústria ferroviária, o apoio do agronegócio. Houve uma mobilização de forças vivas para que isso se concretizasse, para que a gente vencesse esse desafio. E não vai parar por aí, não vai ficar por aí. Nós teremos aí, nós vamos avançar na obra da FIOL, em pouco tempo nós vamos ter a FIOL ligada à Ferrovia Norte-Sul. Vamos avançar na Ferrogrão, vamos avançar no Mato Grosso, vamos avançar com a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, vamos avançar com a Malha Sul. Nós estamos dando apenas o primeiro passo na direção de reequilibrar a matriz de transportes do Brasil. Vamos sair lá dos nossos 15% de participação no nosso ferroviário, dos 30%, seguramente. Aliando isso, o investimento vai ser feito em dorvia, em cabotagem. O Brasil vai ser outro em pouco tempo, em termos de logística. Isso se deve ao empenho das forças vivas, ao empenho de empresas que acreditam no Brasil, que acreditam, projetam o futuro, ao empenho de servidores que hoje são executivos de Estado e se comportam como executivos de Estado. E sem esse empenho coletivo, sem esse esforço, não seria possível chegar onde nós chegamos. Nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas, na diferença na vida do setor produtivo, na diferença daquelas 10 mil pessoas que vão ter emprego agora. As encomendas na indústria ferroviária vão voltar. Então, a gente também trouxe a esperança para um segmento da indústria brasileira. São indústrias de rodeiro, de eixo, de locomotiva, que vão passar a ter encomendas com esse boom ferroviário, com essa nova explosão ferroviária que nós vamos experimentar daqui para frente. Nós estamos falando de dezenas de bilhões de reais que serão investidos no setor nos próximos anos. E é bom ressaltar a confiança de empresas que resolveram, apesar da crise, não demitir, apostar no Brasil, manter seu plano de investimentos, e isso vai ser transformador. Então, no dia de hoje, eu só quero expressar o meu reconhecimento a todos os atores que permitiram que nós fizéssemos a travessia e iniciássemos agora um novo capítulo da nossa história ferroviária. E esse capítulo está se iniciando hoje. Obrigado, ministro Tarcísio, pelas colocações. Acredito que levantou diversos temas que serão tratados hoje ao longo das perguntas. É um processo longo, de quatro anos, e por isso os 20 minutos de atraso no início da nossa live são absolutamente compreensíveis, porque é um processo que foi longamente debatido por toda a sociedade, e agora nós podemos conversar sobre ele com mais calma. Para nos brindar com a primeira participação e a primeira pergunta, eu vou pedir para ser colocada a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que vai fazer a sua manifestação e a primeira pergunta. Eu acho que eu nem preciso falar da importância do setor agropecuário na economia brasileira. Os produtores rurais aprenderam a produzir com excelência da porteira para dentro, mas sempre tivemos uma deficiência no escoamento da nossa produção. As safras brasileiras vêm fazendo ano a ano, se superando e tendo números recordes. e a logística é importantíssima para o sucesso desse setor. Gostaria de saber, da Rumo, como é que vocês pensam que a prorrogação da Malha Paulista ou a renovação do contrato da Malha Paulista pode ajudar a agropecuária brasileira? Para responder à pergunta da ministra, eu peço que o Beto Abel, o presidente da Rumo, nos faça uso da palavra. Obrigado, Peni. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar aqui o ministro Tarciso, cumprimentar aqui o Alexandre Porto, Marcos Lutz. A ministra fez uma pergunta, obviamente, super oportuna, e eu quero lembrar aqui, quando ela fala de recordes das safras brasileiras, nos últimos seis anos, o Brasil bateu quatro recordes. Então, a verdade é que bater recorde em produção no Brasil é uma rotina. E a gente tem visto aí que 2020 não vai ser diferente. O Brasil deve produzir aí próximo aos seus 250 milhões de toneladas, com recorde, mais uma vez, de soja. E essa tem sido a rotina desse negócio. E, obviamente, esse círculo virtuoso do investimento em infraestrutura, investimento em logística, leva o produtor brasileiro a ter mais confiança, sabendo que ele vai conseguir escoar sua produção a custos mais baixos a continuar investindo. Então, é assim que a gente vê a importância desse investimento. E aí eu quero aproveitar para dividir alguns dados, que eu acho que vale a pena. O mundo consome aí em torno de 300, 320 milhões de toneladas de grãos. E o Brasil já é responsável pelo trade de quase 40% dessa demanda de grãos que acontece. Ou seja, o Brasil caminha para ser responsável por 50% da comercialização da demanda de grãos global. E, obviamente, isso é fruto de um produtor que continua acreditando e investindo diariamente, fazendo o seu trabalho, e uma logística que precisa acompanhar esse processo produtivo para poder escoar essa safra de forma cada vez mais eficiente, cada vez mais competitiva e a custo cada vez mais barato. Esse é um pouco a nossa visão do benefício da Malha Paulista. E é como a Malha Paulista vai receber, na verdade, o escoamento da safra do Mato Grosso e no futuro muito próximo, como a gente sabe, de Goiás. Esses dois estados aí, vou lembrar aqui, o Mato Grosso é o primeiro estado em produção no Brasil. Quase 40% da safra brasileira já é produzida no Mato Grosso. Goiás vem logo depois do Paraná, já é o terceiro estado em produção agrícola brasileira. E a Malha Paulista vai receber exatamente o escoamento da safra desses dois estados. Do primeiro estado e do terceiro estado em termos de produção. Então, o Mato Grosso já com as suas 50 milhões de toneladas, Goiás caminhando num curto prazo para 20 milhões de toneladas, o Mato Grosso exportando aí quase 70% da sua produção. E esse é o nosso objetivo, é continuar investindo para que o produtor confie em um sistema logístico cada vez mais eficiente, cada vez mais seguro e que dê a ele a segurança desse trabalho que o produtor brasileiro faz todos os dias de ampliar as suas áreas, a sua produtividade e continuar investindo no agronegócio brasileiro. Eu gosto muito aqui do exemplo do milho, que há 10 anos atrás, se a gente voltar a 2010, o Brasil exportou 4 milhões de toneladas. e esse ano vai exportar aí próximos 40 milhões de toneladas, então são 10 vezes mais o valor, o volume exportado em 10 anos. A gente cresceu 10 vezes essa exportação em 10 anos. Essa é a potência desse negócio, essa é a importância de ter uma infraestrutura competitiva e a Malha Paulista vai sem dúvida cumprir esse papel. Receber em estados absolutamente chaves e São Paulo não deixa de ser diferente. São Paulo é o sexto maior produtor brasileiro de grãos e a Malha Paulista está exatamente no estado de São Paulo. Cumprir esse papel de dar cada vez mais competitividade para esse produtor brasileiro que é lutador, que acredita nesse país e que faz um esforço enorme para que essa economia e essas divisas entrem no nosso país com o crescimento que a gente tem visto nos últimos anos. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Beto, presidente da Rumologia, nos trazendo os números concretos de como a renovação da Malha Paulista impacta a agricultura do nosso país. Para fazer a próxima pergunta eu vou chamar o prefeito de São José do Rio Preto, ex-ministro, deputado federal, Edinho Araújo. Para poder cumprimentar o governo federal da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, saudar muito efusivamente o ministro Tarcísio de Freitas, que está nesta luta há muitos anos. Cumprimentar o Tribunal de Contas da União pela sensibilidade que teve. A NTT cumprimentar a Rumo, toda a sua diretoria. Porque este momento significa progresso, significa melhorar a ferrovia paulista. O sonho de todos os rio-pretenses e desta região é este contorno ferroviário. E somente com esta concessão, com esta antecipação, nós poderemos vislumbrar a realidade deste sonho. Eu quero dizer que nós estamos, nós prefeitos, muito felizes porque esta renovação significará investimento na infraestrutura para nós podermos ter mais competitividade na exportação do agronegócio e mais segurança no trânsito, eliminando aqueles conflitos tão significativos. Por isso, a minha saudação a todos. A alegria de poder vivenciar este momento histórico porque é o momento de retomada da nossa economia. Um grande abraço a todos. Bom, agradeço ao prefeito Adinho pela colocação. O prefeito Adinho é uma referência no interior de São Paulo por onde passa a Malha Paulista atravessando inúmeras cidades no interior de São Paulo e para dialogar com a colocação do prefeito Adinho eu gostaria de perguntar ao Alexandre Porto em nome do prefeito e em nome dele de todos os prefeitos da Malha Paulista que atravessam o estado de São Paulo perguntar ao Alexandre Porto diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres quantos municípios serão beneficiados com intervenções de conflito urbano de redução de conflitos urbanos no projeto e o que são essas intervenções que tipos de intervenções são essas de redução de conflitos urbanos por favor Alexandre Bom, primeiramente bom dia a todos queria agradecer o convite de estar aqui para benizar aqui o ministro Tarsísio os executivos da Rumo e dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês representando a NTT e poder trazer esses esclarecimentos antes de responder objetivamente a pergunta eu acho que é importante esclarecer o que diz o marco regulatório vigente sobre essa questão que envolve os conflitos entre o trânsito das composições ferroviárias e as vias urbanas o marco regulatório firmado lá na década de 90 diz que a via mais recente é que é responsável por resolver o problema do conflito que na grande maioria das vezes é a municipalidade e os municípios enfrentam grandes dificuldades em tentar resolver essa situação por questões fiscais por questões técnicas e isso gera um grande problema social para o país o DENIT teve um programa interessante o Procefe mas diante das dificuldades orçamentárias é um programa que está parado há muito tempo e daí vem a ousadia da formulação da política pública a figura do Ministério da Infraestrutura com a liderança do ministro Tarcísio de tentar resolver esse problema grave que o setor enfrenta onde 500 pessoas morrem no país por ano vítimas de acidentes ferroviários e atacar esse problema com investimentos privados então parabenizo aqui o ministro pela política pública pela ousadia pela inovação de tentar resolver um problema clássico que convivemos com ele há mais de 20 anos resolvendo isso de uma forma com investimentos privados parabéns aí ao formulador da política pública e aí respondendo aqui a pergunta nós temos diversos tipos de obras de conflito urbanos que a concessionária deverá realizar tivemos um acidente trágico lá em São José onde oito pessoas faleceram naquele acidente um dos acidentes mais graves aí da história ferroviária brasileira e teremos aí realmente um contorno ferroviário uma variante que vai passar por Mirassol São José e Cedral resolvendo um grave problema dessas regiões diminuindo a ocorrência de acidentes e preservando vidas temos o contorno ferroviário no município de Catanduva a complementação do contorno ferroviário nas adjacências ali do município de Barretos a remoção da oficina de Rio Claro a implantação da oficina de Araraquara resolvendo problemas clássicos aí presentes nesses municípios temos 40 municípios contemplados com obras de conflito urbano como obrigação de fazer e todas essas obras deverão ser entregues pela concessionária no mais tardar daqui 5, 6 anos mais de 4 milhões de pessoas sendo beneficiadas com isso vidas serão preservadas o que é o mais importante a preocupação que o ministério teve em trazer nesse contrato de prorrogação obras sociais obras que preservam vida e a gente tentar diminuir essa estatística de número de óbitos que a gente enfrenta no país teremos várias passarelas vários viadutos que vão resolver o conflito entre a ferrovia e a municipalidade vedação da faixa de domínio e ao todo nós temos aí 40 municípios do estado de São Paulo sendo contemplado com obras e investimentos todos eles custeados pela iniciativa privada é importante dizer isso então espero que dessa forma a gente realmente tenha um novo impacto nessa região de São Paulo um trânsito ferroviário seguro para a população de São Paulo onde a ferrovia que resistiu um grande papel de induzir o crescimento dessas cidades agora a gente vai ter a oportunidade de resolver um problema clássico do setor ferroviário brasileiro com a implantação de grandes obras com recursos da iniciativa privada obrigado Alexandre Porto diretor da ANTT pelos esclarecimentos serão aí portanto 40 municípios contemplados num programa de investimentos bastante ousado para fazer a próxima pergunta e a próxima manifestação eu convido o governador do Mato Grosso Mauro Mendes parabéns a todos parabéns por essa grande conquista que é a aprovação dessa ampliação da malha paulista ferrovia tão importante aqui para o Brasil para São Paulo e para todos os estados aqui da região do centro-oeste Mato Grosso em especial um estado que tem essa grande capacidade de produção agrícola vamos crescer muito nos próximos anos se Deus quiser e a logística ela é importante para que nós possamos levar aos portos levar a outras partes do mundo tudo aquilo que nós produzimos aqui parabéns ministro Tarciso parabéns a todos os diretores da empresa a todos aqueles que colaboraram e trabalharam para que esta vitória pudesse se materializar e eu gostaria nesse momento de fazer uma pergunta aos diretores a esses empreendedores da Rumo que é quando que começa efetivamente as obras e o mais importante quando que nós vamos começar as ações concretas para essa ferrovia sair de Rondonópolis chegar até o nosso centro do estado talvez ali na região de Nova Mutum de Lucas e não se esqueça compromisso feito conosco passando aqui pela cidade de Cuiabá Obrigado Obrigado governador governador Mauro Mendes como o Beto colocou na resposta dele inicial Mato Grosso o maior produtor de grãos do Brasil e o governador carrega aí portanto a responsabilidade de conduzir o estado que dá essa contribuição tão decisiva para a nossa balança comercial e sempre foi um entusiasta de primeira hora dos projetos ferroviários então para responder aí diretamente a indagação do governador Mauro Mendes eu convido o presidente do conselho de administração da RUMO o senhor Marcos Lutz Bom dia obrigado Penin muito prazer estar aqui também com o Alexandre e o ministro Tarsísio que foram pessoas absolutamente dirigentes e inteligentes em entender também tudo isso com uma profundidade até maior que a nossa com toda a visão da política pública e tudo que foi construído endereçando diretamente a pergunta e a indagação do governador Mauro o Mato Grosso realmente como o Beto falou é uma grande potência agrícola que através dos diversos governos nunca tremeu sempre continuou crescendo apenas a produção produtividade sustentabilidade a produção agrícola mato-grossense é absolutamente sustentável e é um exemplo de sustentabilidade para o mundo tem cada vez feito melhor isso e obviamente a gente olha no longo prazo e a estratégia deveria ser fazer o Mato Grosso cada vez ficar mais próximo do Brasil a gente chama fala isso assim a distância entre dois mercados não é medida em quilômetros ela é medida em reais e a gente acha que a gente precisa fazer realmente muitos investimentos ferroviários no estado do Mato Grosso então no plano do ministro etc para construir essa integração nacional cada vez melhor indo direto ao ponto as obras na malha paulista que viabilizam a expansão para o Mato Grosso começam imediatamente existem várias obras já em curso vários licenciamentos em curso no estado de São Paulo e essa expansão de capacidade que é o viário deste tronco já começa imediatamente e vai gerar muito crescimento imediatamente portanto aumento de capacidade a partir de Rondonópolis imediatamente a obra ou a extensão de Rondonópolis para Lucas e passando por Nova Mutum o trecho de Cuiabá e tudo isso obviamente vai vir de um processo de também aprovação de envolvimento de novo do Alexandre e do ministro e toda toda a sociedade de alguma forma mas a gente a gente está preparado para isso isso é um compromisso meu inclusive de muito tempo atrás para o ministro Tarcísio antes dele ser ministro escrevi um cartão de visita para ele que ele podia cobrar neste dia que era o dia que a gente estaria comemorando a assinatura da Paulista ele poderia cobrar nosso compromisso de extensão da nossa malha para o centro do Mato Grosso e aí indo até Lucas ou passando até o Lucas indo até a frente eu vejo que no longuíssimo prazo o Mato Grosso deveria ter uma mania de captação e o encurtamento do estado do Mato Grosso é um país gigantesco precisaria de muito mais do que simplesmente uma linha passando por Mutum indo até Lucas e etc acho que tem muito mais a fazer ainda mas a gente está preparado para esse início existem as dificuldades regulatórias o governador foi um grande parceiro nesse processo todo é um grande parceiro é um grande lutador e eu tenho certeza que ele vai estar do nosso lado nesse processo todo de licenciamento autorização e etc para fazer isso acontecer do ponto de vista que eu vi até uma pergunta na live que acho que vale a pena dizer falaram nesse momento de covid que as companhias estão sem caixa estão com problemas estruturais o que vocês da Rumo fazem a respeito fizeram a respeito a gente nesse período todo além de uma série de iniciativas de apoio às sociedades e apoio às comunidades que a gente está presente a gente também reforçou muito o nosso caixa a gente deve terminar o ano com uma posição de caixa algo perto se o Beto me corrige mas algo perto de 5 bilhões de reais certo de novos financiamentos de levantamento de dívidas que a gente fez que a gente colocou no caixa para criar justamente uma capacidade uma couraça protetora para mesmo ter momentos muito duros em termos de país a gente ter a capacidade de manter e honrar todos os compromissos feitos e expandir a malha com os nossos projetos e aí correr atrás desse grande sonho que é interligar o centro do Mato Grosso com o Porto de Santos e todo o mercado de São Paulo com a região também metropolitana de Cuiabá de alguma forma todo o mercado consumidor mato-grossense que consome produtos produzidos no sul e sudeste brasileiro e que terão também uma redução de preço de custo logístico com uma ligação mais eficiente e uma maior industrialização do estado do Mato Grosso podendo também acessar mercados no sul e sudeste brasileiro que são grandes mercados consumidores de diversos produtos do agronegócio ou de outras coisas que vão passar a se desenvolver industrialmente no estado do Mato Grosso mas muito obrigado pela pergunta Obrigado Marcos Marcos para quem não sabe tem uma história intimamente relacionada à história da ferrovia o avô dele o general Lutz foi construtor da primeira ferrovia que chegou ao centro-oeste do país e agora completando essa história fazendo também novos investimentos ferroviários lá no centro-oeste queria registrar aqui que estamos recebendo diversas mensagens aqui no chat pessoas que são extremamente envolvidas também com o mundo ferroviário Vicente Abate presidente da Bifair Pedro Machado presidente da EAMESP não vou citar todos aqui mas diversas manifestações das pessoas que estão presentes queria chamar a próxima pergunta e colocação do senador Jaime Campos também do Mato Grosso Olá amigos e amigas a celebração do contrato de renovação antecipada da ortoga na malha paulista com a rumo logística deve ser motivo de orgulho para o povo mato-grossense nós esperávamos por esta boa notícia com grande expectativa agora Cuiabá o Nortão de Mato Grosso e todo o Brasil poderão usufruir da ampliação da sua malha ferroviária no estado que é o maior produtor do agronegócio do país os meus cumprimentos e de toda a população mato-grossense o corpo técnico da NTT e do TCU saúdo meus colegas da bancada de Mato Grosso que se empenharam para chegarmos a este dia eu quero fazer uma indagação o que essa assinatura significa para a indústria de Mato Grosso com a produção de cargas frigorificadas etanol algodão produtos de valor agregado sendo transportadas em contêineres Obrigado ao senador Jaime Campos e ex-governador Jaime Campos que aí na atuação dele na bancada federal sempre lutou muito também pela infraestrutura brasileira a pergunta dele mais dirigida a outras cargas falou-se muito de agronegócio na primeira pergunta da ministra Tereza mas também outras cargas estão presentes na ferrovia então eu dirijo essa pergunta ao ministro Tarcísio Freitas que possa por favor nos responder Bom, na verdade obviamente o agronegócio vai ter um peso muito importante mas não é só o agronegócio a gente vai ter a ferrovia transportando carga frigorificada líquidos carga industrializada tanto do estado do Mato Grosso em direção ao Porto Santos como o contrário fazendo o movimento de São Paulo para o estado de Cuiabá então a gente integra o estado na malha ferroviária a gente proporciona que novas cargas sejam transportadas e uma coisa interessante observe que houve a preparação para que a gente começasse a fazer a operação do Obo-Stack a operação com containers um em cima do outro container empilhado então houve todo o investimento em rebaixamento de linha um aumento de gabarito de obras de arte especiais para que a gente pudesse fazer essa operação então a operação de container em direção ao estado do Mato Grosso de carga frigorificada em direção ao estado do Mato Grosso vai crescer muito nesses próximos anos com a melhoria da logística nós vamos ter também crescimento do milho e obviamente o etanol vem junto então o líquido também vai ser beneficiado com essa expansão de logística com essa disponibilização de oferta então realmente a gente começa a entrar numa nova era em termos de oferta de transporte particularmente transporte ferroviário que é tão importante Obrigado ministro Tarcísio ressaltando aí a diversidade de cargas na ferrovia que é crescente queria registrar também aqui a manifestação do almirante Murilo Barbosa da ATP e com isso aproveitar para dizer aos senhores que a gente teria a pergunta do prefeito Paulo Alexandre Barbosa de Santos mas enfim por uma questão técnica nós não conseguimos fazê-lo a tempo mas registrar a pergunta do prefeito Paulo Alexandre e a importância também na integração dos portos com as ferrovias acho que isso deve aparecer nas perguntas dos jornalistas gostaria de passar para a próxima pergunta a pergunta do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a Fiesp o doutor Paulo Skaff a grande preocupação agora é a retomada da economia aqui no Brasil a minha pergunta para você Marcos Lutz quanto vocês vão investir ainda esse ano de 2020 quantos empregos diretos e indiretos vão ser gerados tanto diretamente nas obras como na cadeia de suprimentos e o que vai acontecer de real ainda esse ano sem dúvida nenhuma vai ajudar muito impulsionar essa retomada da economia brasileira e no próximo ano também se você puder me comentar tanto em relação a 20 como em relação a 21 o presidente Paulo Skaff culpou o papel do mediador e já dirigiu diretamente a pergunta ao Marcos Lutz então por favor Marcos olha Paulo é o seguinte primeiro a gente faz isso em projetos relativamente fechados e relativamente curtos mas esse ano a gente tem previsto 3 bilhões e 100 milhões de reais de investimento ferroviário e um pedaço muito grande disso perto de 2 bilhões é justamente nesta Malha Paulista onde a gente tem o maior desafio de adequação tem muita coisa que tem que ser feita mas os números concretos são o seguinte são inclusive obrigações contratuais a gente tem o corredor da Norte entre 2020 e 2023 portanto muito nesse período Covid e retomada pós-Covid esse corredor vai ter um investimento de 9.2 bilhões de reais e a gente tem de novo algo próximo a metade disso acontecendo na Malha Paulista e a outra metade na Malha Norte de 2020 a 2023 serão 12 bilhões de reais investimentos ferroviários feitos pela RUMO isto ainda sem colocar o projeto a ser regulamentado e aprovado da expansão da Malha Norte para Lucas mas que está sim nos nossos orçamentos está nas nossas previsões em relação a empregos isso significa 10 mil empregos em termos de atividade econômica 10 mil empregos conforme o Alexandre já falou a gente vai estar atuando em 40 municípios são mais de 5.3 milhões de pessoas afetadas ou tocadas por esses investimentos nesses municípios e a gente está falando de muitas empresas que estão tendo pedidos com isso então vou citar algumas importantes referências a GE a Wabtec a Iospe Max que fabrica vagões a Knok que fabrica freios Placer que fabrica máquinas de manutenção de via e coisas assim Randon que é no sul mas também fabrica vagões e assim centenas de pequenas empresas que vão estar de alguma forma sendo ativadas e tendo pedidos no momento que obviamente ter pedido às vezes é a diferença entre morrer ou viver então acho que esses são os principais dados acho que como a gente estava falando o agronegócio atravessa por crises normalmente sem ver através das tempestades sem olhar as ondas porque realmente é um grupo de grandes empreendedores espalhados pelo Brasil inteiro que trabalham de sol a sol sete dias por semana para crescer a produção agrícola e este é o grande mercado da Rumo que a gente tem que atender além dos outros grandes mercados este é o que é a principal carga e ela se justifica todos esses investimentos então é isso muito obrigado pela pergunta Obrigado Marcos respondendo a pergunta do Paulo Skaff presidente da Fiesp com um enfoque mais voltado aqui para o estado de São Paulo os impactos da renovação da malha paulista no estado e na indústria do estado e na indústria também de alguns outros estados que fabricam componentes para a ferrovia aqui no Brasil gostaria de passar para a próxima pergunta mas antes disso registrar que nós já temos mais de 800 pessoas acompanhando aqui o nosso webinar e agradecer enfim a todos aqueles que estão acompanhando que eu aprendi hoje que não se pode chamar de ouvintes nem de telespectadores são aqueles que estão acompanhando a webinar e dizer que é possível acompanhar também pelo YouTube do Ministério da Infraestrutura a próxima colocação e a última que nós temos gravadas e depois nós passaremos para as perguntas dos jornalistas vem da bancada no Senado e na Câmara dos Deputados então eu vou chamar aqui o deputado Nery Geller líder da bancada do Mato Grosso no Congresso Nacional e o senador Wellington Facultes Rondonópolis a minha cidade natal ela está exatamente no entroncamento rodoviário da BR-364 com a BR-163 temos o terminal ferroviário da nossa ferrovia ferro-norte considerado o maior terminal da América Latina portanto uma cidade muito bem estruturada e eu quero aqui deixar a pergunta para vocês qual a importância que representa o nosso terminal ferroviário para essa expansão que está sendo planejada pela RUM claro que com a renovação da concessão a nossa expectativa é que São Paulo possa se modernizar então nós queremos continuar produzindo e sabemos dessa relevância que será o avanço da ferrovia por isso nós gostaríamos de saber exatamente o projeto da RUM agora não só na melhoria da modernidade de São Paulo como também no avanço aqui no estado de Mato Grosso Olá meus amigos essa questão da Malha Paulista foi e vai ser um marco principalmente para o centro-oeste brasileiro resgatando o compromisso de trazer realmente a ferrovia de Rondonópolis até o médio norte de Mato Grosso na condição de coordenador da bancada estamos muito animados porque todo o suporte foi dado para que realmente isso ocorresse parabéns ministro Sarsis conte conosco com certeza esse legado vai ficar para as futuras gerações nós vamos gerar emprego nós vamos gerar renda para as pessoas que precisam e vamos estimular para que se reduza realmente o custo de produção aumentando assim a produção mais longínqua mais fora da BR-163 e beneficiando todo o centro-oeste brasileiro e consequentemente o Brasil parabéns estamos juntos como nós tivemos aí portanto a manifestação do senador Wellington Fagundes presidente da da Fremlodge inclusive da frente de logística do Senado Federal e do deputado Miri o líder da bancada do Mato Grosso eu vou chamar para falar tanto sobre as obras que estão sendo feitas lá em Rondonópolis as expansões e como isso se conecta com a questão da Malha Paulista como também sobre os impactos novamente sobre os produtores da região lá de Lucas do Rio Verde e do Médio Norte do Mato Grosso vou tomar liberdade também de convidar duas pessoas o ministro Tarcísio e depois o comentário do Beto Abreu para comentar as duas perguntas bom primeiro interessante esse seminário virtual porque nós estamos aqui agora tendo também a assistência de alunos do curso de Tecnólogo em Logística da Faculdade CDL de Fortaleza então parabéns ao professor Aldemar Alves de Moraes um oi aí para vocês obrigado aí pela presença e também do curso técnico de Logística da Escola Técnica lá de Maracanau no Ceará então a turma aí que está estudando Logística interessada porque é realmente um tema palpitante muito coerente e aderente ao momento histórico que nós estamos vivendo a gente teve oportunidade de visitar recentemente o terminal de Rondonópolis e aquilo é uma coisa fantástica a forma como a gente faz a integração logística então chegam lá 1.500 carretas 1.800 carretas dia de lá há uma automação nesse desembarque embarque nas composições e hoje 22 milhões de toneladas de grãos que estão saindo do Mato Grosso estão chegando no Porto de Santos via ferrovia então muita gente acha que a gente ainda está engateando a gente já deu passos largos e vamos dar passos ainda mais importantes então Rondonópolis tem esse papel fundamental a carga frigorificada a carga containerizada também agora está saindo do terminal de Rondonópolis que está recebendo novos investimentos e o que a gente pode esperar com essa prorrogação da Mária Paulista e essa integração logística é justamente perceber este movimento acontecendo em outras localidades também no estado do Mato Grosso provavelmente o terminal de Rondonópolis obviamente vai crescer ainda mais é o maior terminal da América Latina o maior terminal intermodal que nós temos e nós teremos outros terminais ao longo da rota da ferrovia da extensão da ferrovia em direção ao norte do Mato Grosso o que é extremamente interessante e isso vai integrar também com os investimentos que nós vamos fazer na BR-63 eu aproveito aqui para registrar antes de passar para o Bento o meu reconhecimento da bancada federal do estado do Mato Grosso que foi fundamental e tem sido muito importante nesses processos como foi agora no Damália Paulista que tem nos ajudado muito em todos os embates todos os dias com recursos de emendas para que a gente possa fazer as nossas intervenções públicas mas também nas discussões que nós tivemos aí para a construção desse grande contrato desse grande momento então o meu reconhecimento deputado Neri senador o senador Jaime que já falou hoje aqui também e todos os membros da bancada federal do Mato Grosso que tem nos ajudado grandemente por favor Beto bom primeiro Tarciso é bom ver tanta gente estudando logística porque a gente vai precisar né arrumo contrato aí 250 estudantes pessoal saindo aí da faculdade dos cursos técnicos para trabalhar com a gente na área de logística e a gente já comentou aqui num momento como esse em função dos projetos que estão em andamento como Malha Central na verdade a gente está aumentando o nosso quadro a gente está precisando de bastante gente para cumprir com as nossas obrigações aí do ponto de vista de investimento mas voltando aqui também quero aproveitar não só para agradecer a pergunta do senador Wellington do deputado Neri do senador Jaime que também fez a pergunta antes mas também agradecer todo o empenho da bancada ruralista lá do Mato Grosso e do esforço que eles fazem para levar o desenvolvimento lá para aquele estado e aí falando aqui especificamente do terminal de Romanópolis primeiro a gente falou bastante de grão aqui e a verdade é que quase metade de todo o grão eu mencionei aqui antes o Mato Grosso exporta quase 50 milhões de toneladas de grãos e quase metade dessa exportação passa por esse terminal e aí não é só não é só grão o terminal exporta grão a gente está falando aqui de 75 mil toneladas todos os dias que descem desse terminal em direção a Santos isso equivale a quase 1.500 caminhões imagina 1.500 caminhões descendo todos os dias isso é o que a gente traz nos 8, 9, 10 pares de trens que a gente desce diariamente do terminal agora a gente também opera combustível como a gente sabe o Mato Grosso exporta etanol para o estado de São Paulo produz biodiesel que a gente também traz para o estado de São Paulo para misturar com diesel sobe com diesel sobe com gasolina a logística de combustível também passa pelo terminal de Rondonópolis a gente falou aqui de contêiner o contêiner hoje a parte frigorificada 70% dessa carne produzida e exportada do Mato Grosso já desce via contêiner a gente tem operação de contêiner também no terminal com algodão não é diferente a gente tem visto como o estado tem crescido em produção de algodão já chegando muito próximo aos 2 milhões de toneladas madeira outro exemplo madeira teca que também sai da área de cárceres ali no Mato Grosso chega ao terminal e desce de contêiner para exportação 100% exportado enfim é uma infinidade de oportunidades e de materiais e de produtos que passam por esse terminal e a boa notícia e foi comentado que é o maior terminal da América Latina multimodal mas a boa notícia é que ele está sendo ampliado e a inauguração dessas obras acontecem já nas próximas semanas a gente já está aí com 95% das obras concluídas conseguimos mais uma vez com trabalho conjunto com as secretarias de saúde com os municípios com a vigilância sanitária Ministério Público manter as obras dentro desse novo protocolo preservando a segurança e a saúde dos funcionários que é nosso objetivo mas as obras lá não pararam e esse terminal a partir de junho vai ter 50% a mais de capacidade do que ele tem hoje então novos tombadores uma nova tulha novos silos para aumentar a capacidade estática e essa discussão e avaliação dos terminais tem tudo a ver com a segunda pergunta do Neri que é com relação a preço e é com relação a custo logístico e trazer mais competitividade para o produtor porque a verdade é que quanto mais próximo o produtor está do terminal obviamente ele tem um custo muito mais barato então à medida que a gente avance com a ferrovia que foi o comentário do ministro os terminais também vão sendo construídos e a gente tem aí os nossos projetos obviamente colocando terminais para que os produtores tenham essa área muito mais próxima da sua produção e obviamente o custo logístico para eles vai ser muito menor então esse é o ciclo virtuoso que esse movimento de investimento gera numa região como essa e agradeço a pergunta Muito obrigado ministro Tarcísio pelas respostas muito obrigado Beto Abreu pelas respostas bastante esclarecedoras aí trazendo elementos concretos para a nossa discussão aqui nós encerramos a primeira parte que é a parte em que nós temos as perguntas e colocações de autoridades e personalidades que participaram ao longo desse processo e passamos então para a segunda parte do nosso webinar em que nós vamos trazer perguntas dos jornalistas antes disso ressaltar aqui a presença de diversas autoridades aí sobretudo aqui do setor portuário o Gesualdo o presidente da BTP o pessoal do Porto de Santos acompanhando Mário Povia ex-diretor-geral da ANTAC secretaria de portos aí do Ministério da Infraestrutura também enfim uma série de pessoas mandando aqui mensagens e a primeira pergunta irá para o Alexandre Porto né e ela vem do jornalista Dalton Almeida da IPTV de Brasília que é afiliada da Rede Globo em Brasília o Dalton ele pergunta sobre conflitos urbanos acredito que já tenha sido respondido ele pede um comentário sobre conflitos urbanos mas ele pergunta aqui para o Alexandre Porto da NTT se a concessionária não cumprir os prazos para execução das obras previstas quais as punições e multas que podem ser aplicadas por favor Alexandre bom obrigado pela pergunta acho que essa é uma preocupação não só do jornalista mas de toda a sociedade de modo geral em relação a esse processo e o regulador teve muita atenção quanto a isso havendo um descumprimento do contrato em relação às obras primeira coisa é reequilibrar o contrato ele tinha um dispêndio previsto para ocorrer no ano à medida que isso não ocorre ou é atrasado a concessionária não pode se locupretar desse benefício econômico de postergar então imediatamente o contrato ele é reequilibrado mediante o acréscimo autóquico que se dá por meio de uma fórmula paramétrica muito objetiva aplica-se também a penalidade prevista para cada descumprimento contratual o contrato prevê uma penalidade e será aberto um processo administrativo para verificar o que aconteceu e havendo culpa da concessionária será aplicada uma penalidade correspondente e temos também uma cláusula resolutiva uma das coisas que ensejou a prorrogação antecipada é trazer investimentos de forma imediata e à medida que esses investimentos não acontecerem a prorrogação em certa medida perde o seu sentido então o contrato ele tem uma cláusula forte uma cláusula resolutiva que se a concessionária não cumprir no mínimo 80% das obras previstas até o quinto ano do contrato de concessão o termo aditivo cai e aí o contrato volta para a sua situação original e a gente entende dessa forma que a gente garante que esse contrato será adimplido pela concessionária Obrigado Alexandre pela resposta a próxima pergunta e antes de fazê-la eu vou registrar também a audiência do Fernando Paz presidente da NTF e das demais concessionárias de ferrovias que também mandam mensagens aqui dizendo que estão acompanhando o webinar estão todo o setor aí nos acompanhando no momento a próxima pergunta ela vem do jornalista Jimmy Amora da agência Infra e ela é dirigida ao ministro Tarcísio Freitas e eu vou lê-la para o senhor ministro o ministro Freitas tem defendido o mecanismo de investimentos cruzados para desenvolver a investidura ferroviária porque no caso da Rumo Malha Paulista os 2,9 bilhões de outorga foi para o pagamento ao tesouro e aí ele manda uma segunda pergunta ministro que é ao longo do processo de renovação a NTT sempre rebateu críticos da proposta dizendo que o novo contrato garantiria competição o que não era possível no anterior porque daria capacidade na via e instrumentos de regulação para a agência que instrumentos a NTT e aí o Alexandre se quiser também complementar o ministro fique à vontade que instrumentos a NTT alterou ou precisará alterar para garantir concorrência após ampliação da capacidade Bom, muito bem obrigado aí pela pergunta Jimmy a gente criou aí na legislação e hoje a gente teve a oportunidade de citar que a primeira legislação que apareceu foi a de 1835 né mas uma uma norma que é fundamental para nós foi a lei 3448 que trouxe esse mecanismo do investimento cruzado que é um mecanismo muito interessante muito inteligente observa o que vai ser feito neste momento né e aí falando um pouco já de futuro nós vamos pegar por exemplo a outorga da Vitória Minas e vamos construir a ferrovia de integração do Centro-Oeste nós vamos fazer uma ligação do Vale do Araguaia vamos pegar por exemplo a ferrovia de Água Boa até Mara Rosa em Goiás ou seja vou ligar o Vale do Araguaia e a ferrovia Norte-Sul e a concessionária vai construir essa ferrovia para nós vencendo então o risco de engenharia aquilo que tinha valor presente líquido negativo passa a ter valor presente líquido positivo e aí na sequência a gente faz a licitação da operação e essa licitação obviamente vai gerar uma nova outorga que vai poder ser reinvestida a gente está fazendo levantamento de todas as outorgas e é onde a gente pode empregar essas outorgas o caso da Malha Paulista é um caso um pouco diferente porque é uma ferrovia muito importante porque tem uma ligação de vários outros troncos com o Porto de Santos e ela tinha realmente uma capacidade uma limitação de capacidade muito severa e era necessário fazer uma quantidade de investimento muito grande além disso acabamos tendo aí na mão 2.9 bi de outorga que não necessariamente vai para o tesouro a gente tem a possibilidade de fazer investimentos adicionais e até de utilizar de colocar dinheiro em outros em outras situações a gente vem estudando por exemplo usar outorga não no caso da RUM mas no caso de outras concessionárias para comprar os trilhos da FIOL e nós vamos dar um grande impulso a FIOL a gente vai ver a ferrovia avançando bastante então acho que isso é uma coisa interessante nós criamos um mecanismo que vai permitir por meio do recurso privado dar um grande impulso no sistema ferroviário estamos falando sei lá mais de 40 bi vamos chegar a quase 50 bi de investimento nos próximos anos é por isso que nós vamos levar as ferrovias no Brasil os 30% de participação no modo de transporte até talvez superando um pouco isso então é uma coisa extremamente inteligente nós temos esses 2.9 bi de outorga na mão que vão poder ser usados em investimentos adicionais na própria malha paulista por exemplo ou em outras destinações a critério do poder concedente a outra questão é que o contrato é muito forte do ponto de vista regulatório e traz várias inovações muita gente se preocupava com o direito de passagem como equacionar isso o pessoal pedia lá olha tem que ter uma reserva de percentual agora se reservar percentual sem o take-off pay isso no final das contas é destruição de valor então o mecanismo que foi estabelecido é inteligente nós temos as garantias regulatórias para que interessados possam exercer o seu direito de passagem com uma definição de teto tarifário observe que a gente opera num regime de livre negociação e tem sempre uma capacidade disponível a partir do momento que a gente começa a usar a ferrovia e exaura essa capacidade a gente vai monitorando a saturação dispara-se um gatilho de investimento para que mais capacidade seja adicionada à via e a gente sempre tem a condição de atender outros operadores ferroviários então há uma disciplina para a questão do direito de passagem nesse contrato que é um contrato muito moderno e aí eu até vou pedir para o Alexandre Porto tecer mais detalhes sobre o mecanismo que garante o acesso à ferrovia que garante o direito de passagem Obrigado ministro por trazer a participação e tentar esclarecer um pouquinho essa questão do direito de passagem sempre tão discutida o contrato original aquele firmado lá na década de 90 ele dizia que a concessionária tem que garantir o direito de passagem e ponto ele era silente quanto a todas as condições de contorno contra isso e a gente enfrentou grandes dificuldades na gestão do contrato para tentar achar o equilíbrio de trazer um pouco de competição intramodal para o setor então nós modernizamos o contrato essa é a cláusula nona do termo aditivo onde a gente traz as regras de compartilhamento da infraestrutura então primeiro é que a gente disse expressamente que a concessionária tem que garantir o direito de passagem para outros operadores sejam eles outras concessionárias com outorga sejam operadores fioviários independentes a gente traz uma lista de prioridade que deve ser cumprida pela concessionária primeiros os trens de socorro os trens de serviço depois os trens de passageiro e por fim os trens de carga para que a gente tenha uma disciplina ali no trânsito das composições depois a gente traz uma ordem muito importante que é a ordem de despacho dos trens onde o primeiro trem a chegar deve ser o primeiro a sair isso é muito importante para o acesso portuário do porto de santos onde você tem uma confluência de três concessionárias chegando ali e a gente traz essa disciplina no contrato temos também a questão do gatilho que o Tassísio bem explicou que a gente vai monitorar a saturação de capacidade da ferrovia à medida que ela atingiu o limiar de 90% a concessionária é obrigada a fazer o investimento e garantir mais capacidade para qualquer operador que adente a ferrovia e essa expansão se dá sem reequilíbrio que é muito importante agora isso de nada adianta se a agência não tiver instrumentos para fiscalizar o cumprimento dessas regras e aí a gente recentemente na agência a gente inaugurou o nosso centro de supervisão nacional das operações onde a gente vai enxergar o despacho dos trens pelo centro de controle operacional das empresas concessionárias e com isso a gente poderá fiscalizar de uma forma muito mais inteligente de uma forma muito mais próxima o cumprimento do contrato e a gente espera realmente fomentar o compartilhamento da malha para que a ferrovia não seja um privilégio de poucos e sim um bem útil a toda a sociedade brasileira se me permite complementando a gente tem uma questão de requisitos operacionais que foi muito bem estabelecida em termos de regramento então a gente está disciplinando inclusive a condição de formação de maquinista a condição de manutenção de equipamento o compartilhamento de eletrônica embarcada para que esse despacho de trem seja efetivo ou seja as barreiras de entrada elas foram removidas então realmente a gente está proporcionando aí um contrato extremamente moderno do ponto de vista regulatório que casa com esse novo centro de controle operacional que vai estar na agência onde a gente vai monitorar realmente isso em tempo real e para que a gente tenha isso de forma realmente efetiva sendo praticado sendo exercido então é um grande avanço regulatório que foi dado neste momento obrigado ministro Tarcísio obrigado Alexandre pela resposta gostaria aqui também de cumprimentar o Benone presidente do conselho da NTF em nome dele de todas as concessionárias de ferrovias ao Francisco Vuolo do movimento para a ferrovia lá de Cuiabá o pessoal da diretoria ferroviária do DENIT está nos acompanhando o pessoal das concessionárias de rodovias a BCR diversas concessionárias de rodovias enfim todos acompanhando aqui o webinário e parabenizando aos nossos quatro debatedores pelas colaborações e contribuições vou fazer mais uma pergunta da imprensa aqui e esta é dirigida a Ruma Alberto Abreu e ela vem do jornal da região de Araraquara é o William Oliveira do Araraquara agora ele pergunta Alberto a retirada da oficina de máquinas e da central de abastecimento do centro de Araraquara para a efetivação da retirada dos trilhos está prevista no contrato de renovação se sim qual a previsão para que estas obras ocorram quanto tempo de obra qual o valor investido e aí ao final ele pergunta além desses investimentos que outros podem ser feitos na região de Araraquara por favor Alberto obrigado são várias perguntas aí mas eu vou direto ao ponto a região de Araraquara é onde a gente tem uma das nossas principais oficinas de manutenção e sim a gente tem previsto um investimento ali da ordem de 100 milhões de reais exatamente nesse projeto está previsto para o quinto sexto ano mais ou menos não é não vai ser imediato a gente tem um cronograma acordado com a NTT de obras a serem cumpridas nesse cronograma a gente considera todos os projetos ano a ano e não é só Araraquara o Alexandre mencionou vários municípios são 40 municípios de impacto mas ali na região especificamente a gente conhece bastante aquela região ali você tem Baté você tem Matão você tem outros municípios que também vão receber investimentos dentro desse projeto quantidade de municípios muito grande estou mencionando especificamente o caso da região de Araraquara que foi feita a pergunta obrigado Beto pela resposta obrigado ao William de Araraquara pela pergunta e queria registrar aqui que nós estamos recebendo diversas perguntas de veículos de imprensa de jornalistas e as assessorias de imprensa tanto do ministério como da agência da própria RUM irão respondê-las por escrito depois do webinar na medida em que elas forem direcionadas para um ou para outro órgão vamos então para a última pergunta da imprensa e ela é dirigida ao ministro Tarcísio Freitas e ela é da revista Ferroviária um veículo especializado da jornalista Bianca Rocha ela pergunta ministro com assinatura da RUM Malha Paulista é possível dizer que o caminho está aberto para outras renovações como está o projeto da estrada de ferro Carajás e da estrada de ferro Vitória Minas é possível que o projeto seja aprovado mesmo com objeções da área técnica essa é a pergunta da Bianca da revista Ferroviária Obrigado pela pergunta eu acho que é possível dizer sim nós aprendemos muito com esse processo nós verificamos o que era necessário fazer como mitigar determinados riscos como atender aquilo que a sociedade espera de nós como modernizar o contrato avançamos muito foram intensos debates existe uma aderência ao que está sendo planejado o que está sendo feito ao plano nacional de logística então a gente tem que pegar e entender que tudo o que está sendo projetado o que está sendo planejado está no plano nacional de logística então nasce de um plano os investimentos os empreendimentos não foram escolhidos ao acaso então foi feito um exercício em cada um dos pontos por isso nós definimos por exemplo que investimentos cruzados nós faríamos nós fizemos um trabalho de hierarquização estudamos 16 projetos ferroviários confrontamos CAPEX versus demanda taxa interna de retorno versus CAPEX retorno social versus retorno econômico para escolher qual seria o destino dos investimentos aqueles que obviamente tem maior efeito multiplicador debatemos intensamente isso com a sociedade com o setor produtivo para ter a melhor formatação de contrato possível um contrato que fosse tivesse cláusula resolutiva que disciplinasse o direito de passagem que disciplinasse os investimentos que desse segurança jurídica que indenizasse a base de ativos em função da reversibilidade dos bens então temos um modelo sabemos como prosseguir e obviamente esse modelo vai ser replicado nos outros setores a gente está acostumado a fazer a travar esse debate no Tribunal de Contas da União que sempre é um debate rico que nos proporciona no final das contas aperfeiçoamentos importantes não vai ser diferente no caso da Estrada de Ferro dos Carajás e na Estrada de Ferro Vitória Minas tenho certeza que esses pontos vão ser superados aperfeiçoamentos vão ser feitos para que haja segurança jurídica e que a segurança que é fundamental porque quando nós formatamos um contrato desse a gente está pensando 30 anos na frente 40 anos na frente a gente está pensando como que isso vai se enquadrar na logística nacional como isso vai gerar valor então esses debates são muito ricos temos experiência nisso já e nós temos um ambiente favorável a isso no Tribunal de Contas da União a gente percebe um tribunal muito comprometido com o país muito apto a receber sugestões muito aberto para o debate para o contraditório muito apto a construção de saídas então eu não tenho dúvida que nós vamos ser bem sucedidos que a várias mãos nós vamos conseguir construir consenso em torno dessas renovações também da Estrada de Ferro dos Carajás da Estrada de Ferro Vitória Minas e digo sem muito medo de errar mas estamos mais perto do que longe de também comemorar daqui a pouco uma autorização do TCU e já partir para para essa fase que nós estamos hoje que é de assinatura de contrato porque não vai faltar empenho não vai faltar debate não vai faltar bom senso a gente sabe que e isso já foi verbalizado que determinadas inovações ou usadias como a do investimento cruzado foram bem recepcionadas pelo corpo de ministro do tribunal porque no momento que nós estamos vivendo que é de compressão fiscal e ainda mais agora agravado pela crise que passamos a ousadia é fundamental para que a gente possa dar os próximos passos então realmente eu estou muito confiante de que nós vamos fazer as outras prorrogações a gente abre um espaço violento por exemplo com Carajás e Vitória Minas para a construção do ramal Cariaci Canchieta para a construção da ferrovia de integração do centro-oeste tenho certeza que nós vamos avançar por meio do investimento cruzado na Fiol já estamos discutindo a transposição da linha de cargas e passageiros com a MRS a MRS vai para o tribunal de forma muito breve avançamos muito na discussão com a VLI e eu já estou de olho na malha sul para que a gente possa fazer por exemplo a recuperação do ramal e a repotencialização do ramal de Cruz Alta de Aruguaiana ligar esses dois o extremo do Rio Grande do Sul extremo oeste ao porto do Rio Grande recuperar todo o tronco sul poder chegar ao terminal de Sumaré lá em São Paulo poder por exemplo fazer a conexão com a malha do Paraná fazer uma perna para Maracajú no Mato Grosso do Sul e assim a gente vai integrando o Brasil vai botando o Brasil nos trilhos que é o nosso compromisso então estou muito confiante é o caminho que nós temos que seguir e a a provocação antecipada realmente é um pilar fundamental da nossa estratégia ferroviária obrigado ministro e ao agradecê-lo o senhor mencionou a Malha Sul queria agradecer também a presença do pessoal do Sul o João Arthur da FIEP queria agradecer a presença do pessoal da ProSorgia Deon e demais queria agradecer ao pessoal da LAF e o Jean Pejo nos acompanhando diversas entidades também acompanhando o webinar entidades de preservação da memória ferroviária associações de preservação da memória ferroviária o Cerro Feijão diversas associações relacionadas a ferrovia nos acompanhando nesse momento e parabenizando a todos pelas colocações acredito que tenhamos chegado ao final da fase de perguntas e cumprido a risca a nossa previsão de horário de durarmos uma hora e temos ainda alguns minutos para as considerações finais de todos os participantes e aí eu vou iniciar pelo Alexandre Porto por favor Alexandre se você puder fazer a sua consideração final primeiro mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui e poder contribuir com o debate segundo prestar a homenagem ao ministro Estaciso pelo compromisso de sempre nos apoiar para quem não sabe esse processo ele inicia lá em 2015 2016 e quando ele estava lá na secretaria do PPI a gente passava por grandes dificuldades internas na NTT e foi uma pessoa realmente que sempre estendeu a mão e nos ajudou então sem esse apoio foi fundamental lá em 2018 a gente não estaria aqui hoje podendo trazer esses investimentos para a sociedade segundo não posso deixar de homenagear os colegas da NTT por meio do seu corpo técnico a gente conseguiu trazer bastante segurança jurídica trazer uma boa técnica e não pense que o Tribunal de Contas aprovaria se a gente não tivesse bastante robustez bastante convicção técnica em tudo aquilo que a gente está fazendo acho que quando o Tribunal aprova essa prorrogação antecipada é porque ele se sentiu tranquilo quando viu o lastro técnico que todo esse processo tem e isso só é possível graças ao quadro técnico da NTT e ao apoio que nós tivemos ao longo desse processo então dedico aqui também para a sociedade paulista principalmente nas obras de conflito urbano onde a preocupação com a vida sempre é fundamental teremos um bilhão de reais de investimentos privados para preservar vidas o que é muito importante para nós obrigado Alexandre parabéns pela sua atuação ao longo de todo esse processo e parabéns pela participação aqui no webinar nos esclarecendo diversos pontos deste longo e complexo processo passo a palavra então para as considerações finais do presidente da RUMO Beto Abreu Beto por favor obrigado Pinin minhas palavras também são de agradecimento Alexandre vou começar pela NTT com esse brilhante corpo técnico um conhecimento enorme a gente aprendeu muito nesse processo a gente sai conhecendo muito mais de logística de ferrovia do que a gente entrou nessa discussão agradecer ao ministro por dar essa visão de longo prazo não só para a nossa companhia mas para o setor para onde é que a gente vai o nosso futuro para onde é que aponta isso dá para a gente a previsibilidade necessária para planejar nossos projetos para buscar os recursos necessários para fazer investimento e o corpo técnico também não só todas as secretarias também jurídico agradecer a AGU não quero deixar de agradecer aqui em nome do ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União Ministério Público enfim foram muitos muito tempo de debate muito aprendizado e que não foi em vão a gente vai olhar para frente para os novos projetos tendo a aprendizar aprendido muita coisa o que vai ajudar a gente bastante do ponto de vista de agilizar agilidade nos próximos passos queria dizer também ao ministro que hoje às sete horas da manhã a gente recebeu a publicação da renovação da malha no diário oficial e oito horas da manhã nosso time já estava trabalhando então fazer aqui o nosso compromisso de que a gente vai a partir de hoje já começou a trabalhar com todo o empenho para cumprir com todas as nossas obrigações eu vou tomar liberdade aqui também de agradecer ao time da RUM e aí Penin vou usar você como grande comandante pilotou esse avião aí nesses últimos anos agradecer em nome do Guilherme Penin toda a equipe da RUM pelo empenho eu tenho muito orgulho desse time do que esse time tem feito não só no momento que a gente está vivendo mas também conseguir manter nossos planos de investimento manter nossos projetos continuar acreditando nesse país e tudo isso que a gente conseguiu construir e está discutindo hoje aqui nessa live é porque o objetivo de todos os atores era convergente no sentido de fazer o Brasil mais competitivo é isso que todos nós estamos buscando fazer o Brasil mais competitivo nas cadeias de valor que a gente atua então agradeço aí a todos pela participação Obrigado Beto pelas suas colocações me permito sair um segundo do papel de moderador e agradecê-lo e dizer que esse agradecimento não é a mim ele é a todos aqueles que todos os dias acordam cedo e dão suor para que a gente consiga chegar até aqui toda a minha equipe toda a equipe da RUMO Logística das suas diversas áreas e que participou em contatos técnicos sempre intensos com as equipes das diversas áreas do governo sobretudo a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura voltando agora ao papel de moderador eu passo a palavra para as considerações finais do Marcos Lutz o presidente do Conselho da Administração da RUMO eu vou ser um pouco repetitivo a gente aqui para agradecer além de agradecer os presentes aqui o Alexandre o Tarsísio que eu há quatro anos e tanto atrás a gente esteve juntos quando a gente começou esse processo falando e das dificuldades que a gente tinha pela frente das possibilidades falando dos planos começando a desenhar isso que agora ficou concreto mas além de vocês as equipes técnicas do Ministério dos Transportes da NTT a gente sabe quanto esse pessoal corre atrás e tem que fazer trabalhos às vezes com poucos recursos e com muita muito assim a legislação os força a entrar num nível de profundidade de complexidade gigantesco com muito poucos recursos muitas vezes e aí os o TCU o AGU todo mundo muito envolvido eu também acho que vale um agradecimento ao ministro relator ministro Augusto Nardes lá no TCU que em vários momentos teve um processo de liderança importante liderando e organizando um pouco essa análise toda que foi feita ao longo desse período de algo perto de dois anos se não me engano no TCU o PNM corrige se eu estiver falando alguma coisa errada e certamente é o time da Rumo que não só a área regulatória o que eu acho é que ontem o Rubens um momento falou no agradecimento dele isso tudo foi permitido porque a Rumo operacional começou a funcionar bem quando a gente assumiu essa malha começamos a fazer um turnaround operacional e os clientes que reclamavam fazer um passeata na rua quase começaram a falar olha o pessoal está melhorando muito e a eficiência operacional aumentou capacidade aumentou acidente caiu começou tudo a melhorar muito e isso permitiu o espaço também político para que isso fosse feito porque criou a confiança necessária entre o regulador e o concessionário e o agente público e o formulador de políticas que isso tudo ia acontecer então eu agradeço também ao time operacional o time todo da Rumo que é muito importante nisso todo mundo que deu esse suporte eu acredito muito vocês sabem disso que a Rumo tem uma grande missão de criar valor e o resultado que ela pode ter é uma parcela do valor que ela cria para a sociedade isso é um resultado válido que a gente sempre fala o resultado merecido o lucro comemorado é o lucro que é uma pequena parcela do valor que a gente cria para a sociedade como um todo isso para mim é o maior item de sustentabilidade desse negócio muito obrigado então a todos vocês não vou me estender mais muito obrigado obrigado Marcos pelas considerações agradecer a sua participação agradecer a participação do Alexandre do Beto e do Marcos e passar a palavra para as considerações finais do ministro Tarcísio Freitas eu queria iniciar e obviamente não dá para ser diferente fazendo homenagens e a primeira homenagem que eu queria fazer é o presidente Bolsonaro que nos deu essa oportunidade que acreditou nesse projeto observe que houve uma manutenção de equipe uma manutenção de linha e a consideração de que a infraestrutura é uma questão de Estado ou seja o presidente Bolsonaro pensou lá na frente está pensando realmente ferrovia está pensando logística e comprou esses projetos e nos deu toda a liberdade para fazer esse trabalho e isso foi importante para a gente chegar hoje onde nós chegamos agradecer a brilhante equipe da NTT na pessoa do Alexandre Porto mas cumprimentar todos aqueles que trabalharam é impossível lembrar e saber todos os nomes obviamente mas diversas vezes nós travamos embates discutimos tecnicamente e a NTT tem feito um trabalho brilhante um trabalho de consistência técnica porque observe acho que a gente nunca mandou projetos tão densos para o Tribunal de Contas da União e a gente comprou esse projeto porque a gente tem certeza que estamos fazendo melhor para a sociedade nós temos certeza que é um projeto que tem vantajosidade e é por isso que a gente tem segurança naquilo que nós estamos fazendo nesse processo eu conheci a equipe da Rumo antes com o Júlio Fontana quem eu presto aqui também a minha homenagem agora com o Beto Penin e toda a equipe técnica e aprendi a respeitar pelo empenho pelo profissionalismo pelo padrão apresentado agradecer a todos aqui do Ministério da Infraestrutura ao Tribunal de Contas da União pelos embates pelas conversas pela construção deste processo que no final das contas resultou num contrato que é extremamente moderno do ponto de vista regulatório agradecer ao ministro Augusto Nath que foi fundamental e levou este processo com muita inteligência com muita densidade a indústria ferroviária e a indústria do agronegócio que também foram fundamentais participaram desse processo desde o início então a gente começa a ver o setor privado se comportando como força viva levando os projetos junto com o poder público isso é fundamental porque o poder público não resolve o problema ele age por provocação ele precisa desse impulso e esse impulso não faltou eu disse a bancada federal do estado do Mato Grosso sobretudo mas também todos aqueles que participaram os governadores de estado que nos ajudaram e proporcionaram essa vitória é um trabalho denso é um trabalho que começou realmente há quatro anos nasce da política pública nasce de um plano de logística então não é algo de forma atabalhoada é algo onde está se pensando ao longo prazo que tem lastro no plano é um trabalho que foi extremamente debatido com a sociedade que teve a vantajosidade enfrentada e estudada pelo que tem de mais moderno em termos de análise de impacto regulatório é um projeto que foi entregue ao TCU com uma minimização de risco enorme sem precedentes observe que apresentamos um elenco de projetos executivos são quase 90 projetos executivos de engenharia nesses 40 municípios que serão atendidos nós estamos falando de no final das contas muito investimento e sobretudo confiança confiança no futuro do Brasil que apesar de toda crise apesar de toda estabilidade nós temos gente que olha para frente que tem sentimento de brasilidade que aposta no país que reconhece potencial e que é capaz então de impulsionar e fazer a transformação que essa prorrogação da Malha Paulista vai proporcionar sem dúvida é um momento histórico que nos permite projetar o futuro nos permite dar o passo seguinte novas prorrogações novos investimentos investimento cruzado construção de novas linhas e a gente está falando de aumento de oferta ferroviária a gente está falando de reequilíbrio de matriz de transportes a gente está falando de eficiência há tempos atrás em um determinado evento em São Paulo me perguntaram o seguinte na sua visão em quanto tempo o Brasil vai ter uma logística comparável a de países mais desenvolvidos quanto tempo você acha que a gente vai chegar nesse patamar 50 anos 40 anos eu disse não a gente não vai precisar desse tempo todo não a gente vai dar os primeiros passos nós vamos plantar as sementes nesses próximos dois anos e pouco na época eu falei três anos mas daqui a 5, 6, 8 anos a gente vai estar percebendo uma logística completamente diferente da que nós temos hoje e isso vai repercutir no bolso do produtor vai repercutir no setor produtivo vai diminuir o custo do Brasil e vai nos permitir aproveitar o potencial que nós temos então eu quero render a minha homenagem a todos os brasileiros que acreditam nesse país e que dedicaram empenho talento engenharia esforço conhecimento de logística para que a gente chegasse onde nós chegamos e agora é o passo seguinte é a materialização do campo daquilo tudo que foi pensado que estava até aqui na prancheta e eu tenho certeza que nós vamos ser muito bem sucedidos porque nós estamos trabalhando com times extremamente profissionais então muito obrigado é o máximo que eu posso fazer nesse momento o mínimo que eu posso fazer nesse momento é agradecer muito e prestar minha homenagem de coração minha sincera homenagem a todos vocês muito obrigado ministro pelas palavras e colocações e eu vou me permitir dialogar por 30 segundos com a sua fala de abertura sobre o Barão de Mauá e o que o senhor colocou também o que foi a inauguração da primeira ferrovia no seu discurso de abertura e ontem na assinatura do contrato eu li recentemente esse livro do Mauá ministro nunca tinha lido e me chamou a atenção justamente neste episódio que o senhor mencionou da inauguração da ferrovia estava presente o imperador Dom Pedro II e o Mauá pegou um carrinho de terra e uma pá e estavam todos a corte reunida e deu esse carrinho e essa pá na mão do imperador e falou vai imperador joga a primeira pá de terra na pedra fundamental da ferrovia e a partir daquele momento o imperador passou a detestar o Mauá porque para ele aquilo foi um insulto naquele cenário ainda de escravidão trabalho braçal e o trabalho era muito pouco valorizado e enaltecido em 170 anos ministro de lá para cá isso foi no início dos anos 1850 nós tivemos uma brutal transformação no Brasil e hoje a gente vê o Estado brasileiro mobilizado para fazer com que as empresas trabalhem para fazer com que as pessoas gerem emprego para fazer com que a iniciativa privada se mobilize para fazer as obras e para fazer o Brasil andar para frente então talvez o Mauá ao ver a sua atuação hoje e ao ver a atuação do Estado brasileiro ficasse feliz e realizado de ver que 170 anos depois o que ele tentou plantar lá atrás está começando a ser concretizado então parabenizá-lo e agradecê-lo e agradecer a participação de todos do Alexandre Porto diretor da ANTT do Beto Abreu presidente da RONU do Marcos Lutz o presidente do conselho de administração da RONU e do ministro Tarcísio Gomes de Freitas da infraestrutura e dar por encerrado essa webinar agradecendo a todos aqueles que acompanharam essa última uma hora e meia a todos aqueles que mandaram perguntas aos jornalistas que não tiveram suas perguntas respondidas e o terão por escrito e todos aqueles que nos assistiram nessa última hora e meia muito obrigado muito obrigado 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 gente parabéns obrigado